Amém, boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Como foi anunciado aqui pelo pastor Josué, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens sobre a salvação, nós vemos que essa é uma das mensagens centrais da igreja cristã, a mensagem de salvação, a mensagem que nenhuma outra instituição tem, mas apenas a instituição da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante disso meus irmãos, vamos iniciar abrindo as nossas bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o livro de Gênesis, enquanto os irmãos abrem, é um livro fundamental para que nós possamos entender a salvação, assim como os primeiros livros do Novo Testamento falam da salvação, o primeiro livro do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento, fala sobre a perdição, assim como não conseguimos entender a salvação sem lermos os evangelhos, não conseguimos também entender com perfeição e clareza a perdição, se não entendermos a queda registrada no livro de Gênesis, e se nós não conseguimos entender a queda, nós também não conseguiríamos entender a salvação. É por isso que nós iniciaremos no livro de Gênesis, e durante essa série sobre a salvação, recorreremos a ele continuamente. Amém, meus irmãos? Então, Gênesis 2, 17, diz o seguinte, Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, nós oramos a Ti, ó Deus, ó Senhor, em Tua presença santa, para falar desse assunto tão sublime, ó Deus, que é a Sua tão grande salvação, que nós temos em Cristo Jesus. Ó Pai, nós só entenderemos o tamanho dessa salvação, se nós entendermos o tamanho da queda, da morte, da condenação e da maldição eterna, em que nós nos envolvemos e caímos, quando desobedecemos, ó Deus, ao Teu mandamento, em nosso Pai Adão. Sim, ó Pai, pois quando Adão pecou, todos nós pecamos nele, e nos fizemos então, ó Senhor, participantes das condenações, da morte que vem devido ao pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos melhor, Senhor, o que aconteceu no Jardim do Éden, para que nós possamos valorizar mais o que aconteceu na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o tamanho do abismo em que nós caímos pelo pecado, para que nós possamos saber como nós somos erguidos, levantados e abençoados, com todas as bênçãos das regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ó Pai amado, que nós possamos, ó Deus, compreender melhor a salvação, e sobretudo, ó Pai, que creiamos no Senhor Jesus Cristo, para que sejamos salvos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Então, como eu falei, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens sobre a salvação. E essa primeira mensagem tem como título, a necessidade da salvação. É inútil você oferecer salvação a quem não precisa da salvação, ou melhor, a quem não entende, não percebe a própria necessidade que tem de salvação. Então, nós começaremos falando disso. Nós iniciaremos também falando de alguns conceitos básicos, definindo-os a partir da palavra de Deus. O que é vida? O que é morte? O que é salvação? Como nós podemos ser salvos? A partir disso, então, nós vamos ter noções básicas, para iniciarmos o nosso estudo sobre a salvação. Como a nossa confissão de fé batista, de 1689, declara, no capítulo 1, no parágrafo 5, o grande propósito e escopo da Bíblia é dar toda a glória a Deus. Isso se dá, em grande parte, como a confissão também fala, pela plena revelação que a Bíblia faz do único caminho de salvação para o homem. Portanto, não existe nenhum outro que revele o caminho da salvação como a Escritura. É por isso que o apóstolo João fala, no final do seu Evangelho, no capítulo 20, versículo 31, o seguinte, ele diz que aqueles relatos biográficos sobre a vida de Jesus e sobre os ensinamentos dele, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Eu creio que não cometeremos nenhum exagero, muito menos um erro doutrinário, se dissermos que essa frase resume não apenas o livro de João, mas toda a Bíblia. Foi escrito acerca do Senhor Jesus Cristo, para que, crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Então, a Bíblia traz uma mensagem de salvação em Cristo Jesus. João escreveu esse relato para que nós tivéssemos vida, mas não apenas vida, vida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, depois, mais à frente, que isso significa um tipo de vida superior, pois não há apenas um tipo de vida, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Se o apóstolo João escreveu, então, para que nós tivéssemos vida, fica subentendido que esse é um tipo de vida que nós não tínhamos, pois para que ele escrever, para nos comunicar algo que nós já tivéssemos. Não, esta vida a qual João se refere, é um tipo de vida que nós, pecadores, naturalmente, não temos. E para entender isso, nós vamos lá para o livro de Gênesis. Agora, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá em Gênesis. Vamos iniciar do capítulo 1, do versículo 23 até o versículo 31. No versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, versículo 27. E a seguir, Deus abençoa o homem, ordena que ele seja frutífero, que ele se multiplique, e que ele domine todas as criaturas. E no versículo 31 nós lemos, E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Bom, avancemos então agora, e chegamos no capítulo 2, de Gênesis, no versículo 7. Nós encontramos ali, um relato mais detalhado, a respeito da criação do homem. Ali, nós lemos, por exemplo, no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Portanto aqui, em Gênesis 2, 7, é a primeira vez que a palavra vida é mencionada na escritura, relacionada ao homem. Aqui em fôlego da vida, e após receber esse fôlego da vida, o homem passa a ser uma alma vivente. Então o versículo 7, denota claramente, uma vida que o homem possuía no estado em que ele foi criado. Quando seguimos então, a leitura do capítulo 2, nós chegamos ao versículo 9. E ali nós somos apresentados, agora, alguns detalhes sobre o Jardim do Éden. Leamos o versículo 9, do capítulo 2. Nós somos informados que naquele jardim que Deus plantou, havia muitas árvores, mas aqui é dado destaque especial a duas árvores. Uma árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a outra árvore, que agora nós daremos um pouco de enfoque nela, é a árvore da vida. Essa árvore da vida, como nós percebemos aqui, ela recebe um destaque especial. E ao longo da história da igreja, da história da doutrina cristã, da interpretação bíblica, houveram muitas interpretações a respeito de qual é o significado dessa árvore. Por que ela é chamada de árvore da vida? Qual é o sentido específico desta árvore? Um dos principais questionamentos que se faz, prestem atenção, irmãos, é o seguinte, aquela árvore foi chamada de árvore da vida, porque ela tinha em seu fruto a capacidade de comunicar a imortalidade física? Prestem atenção, irmãos, vamos nos distrair. A pergunta é a seguinte, aquela árvore foi chamada de árvore da vida, porque ela possuía a capacidade em seus frutos, a virtude de comunicar vida física, imortalidade física, àqueles que comecem dela? Muitos interpretam essa passagem assim e dizem que sim, baseados lá no capítulo 3, no versículo 22 a 24, que dizem assim, prestem atenção, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja aqui que a espada e os querubins são colocados não para guardar o jardim, mas para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é mais um argumento que estes que entendem que comer daquele fruto comunicava imortalidade física usam. E eles dizem que aquela árvore verdadeiramente possuía esse poder de comunicar vida física, imortalidade física a todos aqueles que tomassem dela. É por isso que Deus expulsou o homem do Éden. Eu estava vendo, enquanto estudava, a explicação de um dispensacionalista a respeito disso, e ele é desta opinião, que sim, a árvore comunicava imortalidade física. Segundo ele, Adão nunca havia comido dessa árvore antes, Adão foi criado e dentro de um breve período de tempo, ele já caiu. Ao invés de buscar a árvore da vida, ele deliberou buscar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, ele pecou. Deus expulsa ele do Éden para que ele também não vá, coma da árvore da vida e assim vivesse infinitamente. E a ilustração que ele buscou para tentar explicar como seria o estado de Adão, se depois de pecar ele fosse também e tomasse da árvore da vida, é a figura de um zumbi. Ele seria eternamente um morto vivo. como aqueles que nós vemos nos filmes. Porém, meus irmãos, essa interpretação de que comer daquela árvore comunicava imortalidade física, é uma interpretação errada. Não é uma interpretação bíblica. Sobre isso, nosso grande amigo, A.W. Pink, tem uma explicação muito melhor, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, que essa concepção, nas palavras dele, é uma concepção grosseira e carnal. E ele segue explicando. Ela está muito mais próxima de fábulas judaicas e muçulmanas, os judeus e os muçulmanos creem em fábulas assim a respeito de Adão, do que de uma interpretação sóbria das coisas espirituais. O Pink segue dizendo. Assim como a sua companheira, a companheira da árvore da vida, a árvore do bem e do mal, ela era para Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal, do bem, enquanto ele preservava a sua integridade, aquela árvore representava o bem para ele, mas do mal, se ele desobedecesse ao seu Criador. Assim também, essa outra árvore era tanto o símbolo, quanto a promessa daquela vida espiritual, que estava inseparavelmente conectada à obediência dele. O Pink segue dizendo. Longe de ser um meio natural de prolongar a vida física de Adão, ela era uma promessa sacramental de vida e felicidade infinita. seriam asseguradas a Adão como a recompensa imerecida da sua fidelidade. A árvore da vida era, portanto, um objeto para alimentar a fé de Adão. A alimentação física, da qual ele teria direito em um determinado momento, seria apenas um símbolo da sua alimentação espiritual pela fé. E sobre isso, o Matthew Henry comenta também. Ele diz. Essa árvore da vida foi designada principalmente para ser um sinal e um selo para Adão, para assegurá-lo da continuidade da vida e da felicidade, e até mesmo da imortalidade, e bem-aventurança eterna, através da graça e do favor do seu Criador, sob condição de sua perseverança em estado de inocência e de pureza. Nós vemos, então, que aquela árvore não servia para comunicar, através do seu fruto, um bem, uma bênção espiritual. Essa é uma concepção grosseira e completamente não bíblica, de que coisas físicas podem trazer bênçãos espirituais por si mesmas. Não existe uma coisa física que possa trazer uma bênção espiritual. portanto, essa árvore não comunicava imortalidade física em si mesmo, mas ela era uma promessa sacramental, de que a vida seria assegurada a ele, mediante a sua perseverança em fidelidade e em inocência. Era um símbolo da vida que ele teria, como Matthew Henry diz, se permanecesse em seu estado de inocência e de obediência. Isso é coerente, essa interpretação, com a maneira que o Novo Testamento cita a árvore da vida. Ela aparece também no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Apocalipse, três vezes, em Apocalipse 2, 7, Apocalipse 22, versículos 2 e 24. Em Apocalipse 2, 7, nós lemos o seguinte, ao que vencer, o Senhor Jesus diz, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essas palavras nos dão a entender, prestem atenção, que essa árvore, ela é uma recompensa para o vencedor. quando os cristãos perseveram em fé e chegam ao curso completo da fé, vencem pela fé, eles são, então, autorizados a comer desta árvore. Perceba que essa árvore, ela é dada como uma recompensa ao vencedor. Perceba que ela é dada após uma fé consumada. Ela é dada depois que eu perseverei e herdei a vida eterna como recompensa e não como a causa da vida eterna. Eu, por perseverar até o fim, recebo a recompensa de comer da árvore da vida. Eu não persevero porque comi dela, mas porque eu perseverei, eu tenho, então, o direito de comer dela. Então, essa árvore simbolizava isso, simbolizava a promessa que nós temos em Cristo Jesus, que, mediante a nossa obediência dele, nós verdadeiramente seríamos recompensados com essas bênçãos espirituais. Ela funcionava de uma maneira sacramental. Para nós entendermos isso, quando nós nos alimentamos na ceia do Senhor, do pão e do vinho, se eu apenas comer o pão e o vinho, sem fé, sem obediência, sem nenhum amor por Deus, isso vai se tornar para mim uma refeição espiritual que vai me abençoar espiritualmente? Não. Porque não é o próprio pão e o próprio vinho que abençoam. Eles, sim, se tornam meios de me abençoar quando eu participo da ceia do Senhor pela fé, com o coração grato, conforme a prescrição do Senhor. Percebamos, então, amados, que aqui, em Gênesis 2, quando fala da árvore da vida, então, não está falando de algo que comunica a vida por si mesmo, mas é uma promessa sacramental da vida que nós temos em Cristo Jesus. Se essa é a interpretação verdadeira, como é, então, que nós podemos interpretar mais especificamente, Gênesis 3, 22. Releamos Gênesis 3, 22. Está escrito assim, na parte final, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Aqui nós temos aquele mesmo problema que nós estudamos de manhã. É você tirar frases do seu contexto e atribuir o significado sem respeitar o contexto em que ele aparece. Leiamos Gênesis 3, 22, inteiro. Não é apenas a parte final. Gênesis 3, 22, inteiro, diz o seguinte. Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus vai e o expulsa do Éden. Aqui, meus amados, quando Deus profere essas palavras, vejam, Ele está usando de ironia. Deus está sendo irônico. Como nós vamos ver, essa passagem aqui, ela acontece depois da queda do homem. O homem já havia caído e olha como Deus se dirige a ele. Eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quem foi que disse para Adão e Eva que se eles comessem da árvore, eles se tornariam como Deus, sabendo o bem e o mal? Satanás. Deus está dizendo, ah, agora sim. É verdade, agora vocês são de fato como... Agora vocês têm a minha imagem e semelhança. Ah, agora vocês são como um de nós. Agora você é como o pai, o filho e o Espírito Santo, sabendo o que é o bem e o mal. E aí ele segue dizendo, para que não estenda a sua mão agora e tome também da árvore e viva eternamente. Deus já tinha dito que eles morreriam, que eles voltariam o pó. A morte já estava lavrada sobre eles. Deus está dizendo, vocês poderiam ter diante de vocês a promessa da vida, se obedecessem. Mas como vocês escolheram o mal, vocês agora não terão direito à árvore da vida. Vocês creram na palavra do diabo, ao invés de crer na minha. E como recompensa, ao invés da vida, vocês terão a morte. É isso que significa essa passagem. Deus está sendo irônico. É mais ou menos quando o pai diz, não faça isso. Aí, daqui a pouco ele vira as costas, quando volta, está lá a criança falando, ah, bonito, hein? Continue. Continue fazendo o que eu te mandei. É um meio de repreender. É um meio de você ser irônico. E, ao invés de você comunicar verdades literais, você está repreendendo por meio dessa palavra. É justamente isso que Deus está fazendo. Portanto, com relação a essa passagem que fala da árvore da vida, eu, pessoalmente, creio que Adão não tenha comido da árvore da vida antes da sua queda. Porque, como nós lemos aqui em Apocalipse, esse comer da árvore da vida é algo que precede imediatamente a vida eterna confirmada na presença de Deus. Mas, sigamos, então, meus irmãos, ainda em Gênesis 2. E, agora, nós vamos olhar para os versículos 15 e 17 de Gênesis 2. Primeiramente, vamos ver o versículo 15. Ali está dizendo que Deus pôs Adão no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, ele dá duas ordens para Adão. Uma ordem positiva, dizendo, faça isso. E uma ordem negativa, dizendo, não faça isso. A primeira ordem é, de toda a árvore do jardim do Éden, você comerá livremente. Mas, a outra ordem, no versículo 17, é, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, é a primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia. e ela aparece num contexto de uma ameaça. Quando Deus promete um bem a uma pessoa, Ele está fazendo uma promessa. Quando Ele diz, não faça isso, porque, senão, isso aqui de mal vai acontecer com você. Ele está fazendo uma ameaça. Uma ameaça é o contrário de uma promessa. Deus, aqui, então, está ameaçando o homem, dizendo, não coma desta árvore. Porque, se você comer, no dia que você comer, você morrerá. É a primeira vez que a palavra morte aparece, quando ela é ameaçada a Adão, em caso de desobediência. Assim como a árvore da vida, ela anunciava, sacramentalmente, uma promessa de vida, em caso de perseverança na fé e na obediência, a árvore do conhecimento do mal anunciava uma morte, em caso de desobediência. Se comer da árvore da vida implicava em vida eterna, comer da árvore do conhecimento do mal implicava em morte eterna. Nesse aspecto, portanto, essa árvore do conhecimento do bem e do mal tornou-se também uma árvore da morte. Porque, se comessem dela, no dia que comessem, eles morreriam. A morte, portanto, meus irmãos, é colocada aqui, como o oposto da vida. É aquilo que se dá, quando nós perdemos a vida. O que é que nós chamamos de morte? É aquilo que tem lugar, quando nós perdemos a vida. Então, avançamos para Gênesis 3, e quando chegamos ali, nós lemos sobre a maior tragédia de todos os tempos, sobre a verdadeira caixa de Pandora, sobre a origem de toda a desgraça que acomete os filhos de Adão e as filhas de Eva. Ali em Gênesis 3, 6, nós lemos o seguinte, E viu a mulher que aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Essa é a pior notícia da Bíblia. Assim, o homem caiu em pecado, ele quebrou o mandamento, e incorreu aqui, na ameaça de Gênesis 2, 17, no dia em que dela comeres, morrerás. Ele comeu, e morreu. Essa então, esse então é o panorama geral, dos três primeiros capítulos da Bíblia, que nos mostram, como o homem foi criado, a vida que ele tinha, a vida que lhe estava prometida, simbolizada sacramentalmente, pela árvore da vida, e a morte em que ele incorreu, por ter comido da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mediante isso, a partir aqui de Gênesis 1, 2 e 3, especialmente de Gênesis 2, 17, nós vamos fazer cinco considerações solenes, importantíssimas, verdades cruciais, a respeito do tema da salvação. Primeiramente, nós vamos fazer a primeira consideração, quando Adão pecou, ele morreu, mas que tipo de morte veio sobre Adão? E a resposta é, dois tipos de mortes, primeiramente, a morte espiritual, veio imediatamente, sobre Adão, é por isso que nós lemos, em Efésios 2, que os pecadores, antes de crerem em Cristo, eles estão mortos em delitos e pecados, é óbvio que essa morte, não se refere ao seu corpo, pois se eles estivessem mortos, enterrados no cemitério, eles não poderiam crer, esse tipo de morte, se refere a uma morte espiritual, quando Deus disse, Adão, no dia que comeres dela, se comeres dessa árvore, você morrerá, ele morreu, ele não caiu no chão, morto, mas o seu espírito, morreu, naquele momento, ele verdadeiramente morreu, ele não morreu apenas, fisicamente, espiritualmente, ele morreu também fisicamente, não que ele tenha caído naquele momento, e morrido, mas a sentença de morte, veio sobre ele, apenas, a execução da sentença, foi adiada, mas naquele momento, ele já era um homem morto, nos países em que há pena de morte, a partir do momento em que o juiz, decreta, estabelece a sentença de morte, aquele homem já é considerado um homem morto, ele já recebe a sua sentença de óbito, as pessoas já começam a repartir as suas posses, ele já não tem direito nenhum, perante as leis, perante o Estado, ele já é considerado um homem morto, ele está aguardando apenas, a execução da sua pena, esse era o caso de Adão, ele era um homem morto, espiritualmente, e morto também, fisicamente, ele estava apenas, aguardando a execução, da sua sentença, assim como todos os homens que nós vemos hoje, os filhos de Adão, que estão andando por aí, nós, um dia já fomos desses, já nascemos mortos, espiritualmente mortos, e também sobre nós, uma sentença de morte física, nenhum homem, até hoje, escapou dessa sentença, salvo apenas dois, como a Bíblia nos fala, Enoque, e Elias, que foram, milagrosamente, arrebatados ao céu, antes da morte, mas mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou, a morte é tão poderosa, que matou ele uma vez, Jesus ressuscitou ele, a morte matou ele, uma outra vez, pois todos os homens, estão debaixo, dessa sentença, Adão morreu, fisicamente, espiritualmente, e fisicamente, como Deus diz, tu és pó, e ao pó, te tornarás, seu corpo, voltará a ser pó, nós vemos então, que, há dois tipos de mortes, há uma morte espiritual, e há uma morte física, segundo a consideração, Adão, não apenas, morreu, e portanto, perdeu, a sua vida, tanto, a espiritual, não apenas morreu espiritual, e fisicamente, mas, se ele morreu, de maneira espiritual, e de maneira física, por implicação, nós entendemos, que ele perdeu, a vida espiritual, e perdeu, a vida física, então, a partir desse texto, de Gênesis 2, 17, nós sabemos então, que, existem dois tipos, de vida também, uma vida espiritual, e uma vida física, esses dois castigos, então, vieram sobre Adão, terceira consideração, o que significa, perder a vida, o que Adão, perdeu, quando, ele perdeu, a sua vida, primeiramente, Adão perdeu, a sua pureza, a sua inocência, há uma das passagens, mais tristes, da Bíblia, quando eu leio, sempre, eu me emociono, me evoca as lágrimas, quando eu imagino a situação, está em Gênesis 3, do 9 ao 10, está escrito assim, e chamou o Senhor Deus, a Adão, e disse-lhe, onde estás? e ele disse, ouvi a tua voz, soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me, Adão perdeu, a sua inocência, a sua consciência, o acusava, agora, ele estava considerando, a Deus, alguém que ele deveria temer, e não alguém, que ele deveria, amar, pouco tempo depois, a Bíblia vai nos dizer, que a tarde, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim, e dizia, Adão, e Adão dizia, papai, onde você está? estou aqui, que prazer, que o Senhor veio me ver, mas agora, Adão, essa voz enche de medo, de pavor, de culpa, de ódio, o seu coração, porque ele pecou, ele perdeu, a sua inocência, ele era um homem culpado, um criminoso, diante da presença de Deus, ele perdeu, a sua inocência, quando ele perdeu, a sua vida, através do pecado, não apenas a inocência, mas como consequência disso, ele perdeu, a comunhão com Deus, é por isso que Romanos 5, 11, descreve, a nossa salvação, como uma reconciliação, descreve, a nossa, a nossa salvação, como voltar, a estarmos unidos a Deus, próximos de Deus, o homem desfrutava, de uma doce comunhão, com o seu Salvador, mas agora, o pecado interpôs, separação, o homem perdeu, a sua inocência, e a sua comunhão, com Deus, não apenas isso, ele perdeu, aquilo que o tornava, uma criatura, verdadeiramente, bem-aventurada, ele perdeu, a glória, de Deus, é por isso que Romanos 3, 23 vai dizer, todos pecaram, e destituídos, estão, da glória, de Deus, o pecado de Adão, fez ele perder, a glória de Deus, Adão era uma criatura, gloriosa, por quê? porque ele recebeu em si, a imagem, e a semelhança, de Deus, ele refletia, a glória de Deus, não apenas, ele perdeu isso, mas ele perdeu também, a si mesmo, primeiramente, ele perdeu a sua alma, como está escrito em Ezequiel, 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá, quando Adão pecou, ele perdeu a sua alma, perder a vida, significa, perder a sua alma, foi isso que ele perdeu, quando perdeu a sua vida, não apenas isso, ele também perdeu, o seu corpo, aquele corpo, com o qual ele pecou, seria aquele corpo, que seria desfeito, em pó, e retornaria, à terra, de onde ele foi tomado, a quarta consideração, a quarta consideração, depois de tudo isso, que nós dissemos, o que significa, ser salvo, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando do que? Salvação, é reverter, os efeitos da morte, causada pelo pecado, e receber vida, em Cristo Jesus, é isso que significa salvação, reverter os efeitos da morte, do pecado, e receber vida, em Cristo Jesus, ser salvo, da morte, do pecado, e receber vida, em Cristo Jesus, como Mateus 1, 21 diz, chamará o seu nome, Jesus, porque ele salvará, o seu povo, dos seus pecados, Jesus salva o seu povo, dos seus pecados, e da morte, que é devido a eles, então lhes dá, a vida eterna, isso é, salvação, fizemos, todo esse panorama bíblico, para chegarmos a essa definição, precisa, para que nós tenhamos esse conceito, bem claro, em nossas mentes, a quinta consideração, já estamos caminhando para o fim, quem, precisa ser salvo? E a resposta é, todos nós, todos os homens, precisam ser salvos, pois como está escrito, em 1 Coríntios 15, e 22, em Adão, todos, morrem, a morte de Adão, foi a nossa morte, porque hoje, nós nascemos, e morremos, porque crianças, nascem, bebês, e morrem, ainda bebês, por causa do pecado de Adão, porque aquela condenação, do nosso pai Adão, está sobre nós, pois ele não foi condenado, apenas como uma pessoa particular, mas como representante, de toda a humanidade, é por isso, que em Adão, todos morrem, ele era o nosso cabeça federal, o nosso representante, diante de Deus, e assim, por causa dele, todos nós, morremos, Romanos 5, 5, 5, 12, deixa essa verdade bem clara, está escrito assim lá, portanto, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também, a morte passou, a todos os homens, por isso, que todos, pecaram, veja, nós não pecamos, e nos tornamos pecadores, mas nós pecamos, porque nós já somos pecadores, nós não morremos, apenas, porque nós pecamos, os nossos próprios pecados, mas porque nós também, já pecamos em Adão, e acrescentamos, o nosso pecado, ao pecado de Adão, e assim, todos nós, estamos nessa condição, de pecado, e de morte, por isso, nós necessitamos, ser salvos, e não há maior necessidade, que alguém possa ter, do que a necessidade, de ser salvo, por quê? porque o pecado, ele gera morte, mas não apenas, morte física, mas morte espiritual, e tudo que isso acarreta, qual é a grande consequência, a consequência final, da morte física, e da morte espiritual, a condenação final, é o corpo, e a alma, serem lançados, no inferno, para receberem ali, para sempre, a maldição de Deus, devida ao pecado, ali, os homens, experimentarão, verdadeiramente, o que é o mal, quando a Bíblia, vai dizer, que Adão, comeu da árvore, do bem, e do mal, então, ele ficou, sabendo, o que era o mal, não é apenas, saber, no sentido, de ter conhecimento, mas, é de experimentar o mal, Adão, experimentou, assim como, uma pessoa, experimenta um fruto, põe na boca, mastiga, hum, esse está bom, esse não está bom, você sente o gosto, assim também, Adão, experimentou o mal, praticamente, não apenas, de conhecimento, mas, experiencialmente, Adão, conheceu o mal, aquilo, era apenas, um pequeno vislumbre, do mal, que verdadeiramente, será experimentado, será conhecido, por aqueles, que morrerem, sem salvação, por aqueles, que morrerem, condenados, será que não devemos, temer isso? Será que não é, essa maior coisa, ser temida? Não é, o maior mal, a ser evitado? Será que não é, algo, do qual, nós temos, uma necessidade, urgente, de sermos salvos? Certamente, que sim, como diz, a escritura, em Mateus, 10, 28, não tem mais, os que matam, o corpo, mas, não podem matar, a alma, temei antes, aquele que pode fazer, perecer, no inferno, a alma, e o corpo, temamos, meus irmãos, essas coisas, e nos apeguemos, mais firmemente, a salvação, que nos é proposta, em Cristo Jesus, vamos para, mais duas aplicações, e finalizamos, a pergunta, que eu faço a vocês, a todos vocês, é muito séria, e muito solene, nós sabemos, nós sabemos, que existem, dois tipos, de morte, a morte física, e a morte espiritual, aqui não tem ninguém, morto fisicamente, pode ser, que tenha espiritualmente, isso é extremamente, sério, enquanto, enquanto, nós temos, vida física, não estamos, mortos fisicamente, nós podemos, por meio da fé, receber, esta vida, em Cristo Jesus, porém, nós temos, até, apenas, o momento, da nossa morte, para, crermos em Cristo, e sermos salvos, mortos, pois, se morrermos, em nosso corpo, espiritualmente mortos, em nossa alma, estaremos condenados, então, a pergunta que eu faço, para todos vocês, meus irmãos, de maneira muito solene, é, você precisa de salvação? Dessa salvação, que Cristo veio trazer? Quem precisa de salvação, é aquele que, está morto, pois a salvação, é, anular os efeitos, da morte, e trazer a vida, um princípio, básico, pelo qual, nós podemos saber, se estamos vivos, ou se não, estamos vivos, é o seguinte, a vida, sempre busca, os meios, de se manter, e busca, se afastar, daquilo, que a prejudica, esse é um princípio, essencial, da vida, ela busca, aquilo, que vai mantê-la, e se afasta, daquilo, que vai prejudicá-la, um exemplo prático, que nós podemos dar, é se eu sair ali fora, tiver um cachorro, e eu fingir, que vou dar comida, para ele, ele vai dizer, ah, vão me dar comida, isso é bom, para a minha vida, ele vai se aproximar, de mim, mas se ele estiver, passando lá, e eu fingir, que vou jogar, um objeto nele, ele fala, isso vai ameaçar, a minha vida, isso está prejudicando, a minha vida, ele vai fugir, daquilo, certo? a vida, busca os meios, de se preservar, e se afasta, daquilo, que pode prejudicá-la, um outro exemplo, eu estou morrendo de sede, eu quero um copo d'água, porque isso aqui, vai preservar a minha vida, mas a pessoa, toma aqui, esse copo d'água, que bom, está cheio de veneno, não, se tem veneno, eu não vou tomar, por quê? porque vai prejudicar, a minha vida, esse é um princípio, da vida física, mas é um princípio, também, da vida espiritual, alguém que está vivo, espiritualmente, examine-se, se você está vivo espiritualmente, porque se você está vivo, espiritualmente, você vai buscar, os meios, de manter, a sua vida, espiritual, a vida espiritual, tanto quanto a vida física, ela precisa ser mantida, para darmos um exemplo, nós lemos ali, em Isaías 38, quando o rei Ezequias adoece, Deus manda o profeta Isaías, e até ele diz, você vai morrer, ele chora, ora, suplica a Deus, Deus fala, para que o profeta Isaías, retorne lá, e diz assim, você vai viver mais 15 anos, o que é que Deus disse? você vai viver 15 anos, se Deus disse, está dito, ele vai viver 15 anos, isso é uma certeza, uma segurança inabalável, agora, meus irmãos, o fato dele saber, que vai viver mais 15 anos, isso faz com que ele diga assim, ah, se eu vou viver 15 anos, então agora eu não vou mais comer, agora eu não vou mais beber, agora eu não vou mais respirar, porque Deus disse, que eu vou viver 15 anos, faz sentido isso? não, Deus sim, faria Ezequias viver mais 15 anos, mas ele usaria meios, para manter Ezequias vivo, que meio é esse? a comida, a bebida, a respiração, se ele ficasse doente, procurasse um médico, porque Deus, ele cumpre a sua palavra em nós, através dos meios, é assim no mundo físico, quanto a vida física, e é assim no mundo espiritual, na vida espiritual, uma pessoa, se chega para mim e pergunta assim, William, eu já sou salvo, será que eu preciso ouvir a palavra da salvação hoje? é como uma pessoa diz assim, William, eu almocei ontem, será que eu preciso almoçar hoje? é óbvio que sim, porque a vida espiritual, ela é mantida, por meio de meios espirituais, só existe, um tipo de pessoa, em um tipo de estado, que não busca, esses meios espirituais, para manter a vida, são aqueles que estão mortos, um morto, não procura, um prato de comida, assim como uma pessoa, que está espiritualmente morta, não procura a Bíblia, não procura a oração, não procura a ceia, não procura a leitura da palavra, ela não procura meios espirituais, para mantê-la viva, porque ela não está viva, essas coisas para ela, não tem gosto, examinemos-nos meus amados, por isso, você está espiritualmente vivo, você tem buscado meios, para manter a sua vida espiritual, ou não, uma vez salvo William, salvo para sempre, agora eu não leio mais, eu não preciso, preservar a minha salvação, eu não preciso, alimentar a minha fé, não meus irmãos, assim como, uma vida física, se uma pessoa, eu falo assim, essa pessoa aqui, ela faz um mês, que não come, está morto, um homem não pode, passar um mês sem comer, salvo em situações especiais, como nós vemos na Bíblia, uma pessoa, que está longe, dos meios espirituais, de salvação, e está tranquila, relaxada, não sente falta disso, isso é um sinal seguro, que essa pessoa pode estar morta, tem alguém aqui, em nosso meio, que não deseja, esses meios espirituais, que podem manter a vida, porque é só a vida espiritual, que busca os meios espirituais, é a vida espiritual, que busca se afastar, daquilo que pode prejudicá-la, o pecado pode me prejudicar, eu como sou vivo espiritual, não vou para lá, assim como se tem um copo de veneno, eu não vou beber, porque pode matar o meu corpo, por esses sinais, vejam, vocês tem vida espiritual? se não temos, precisamos de salvação, se já temos vida espiritual, precisamos de salvação, precisamos continuamente, nos alimentar da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus, hoje, amanhã, e continuamente, mantemos a nossa vida espiritual, pelos meios espirituais, assim como mantemos, a nossa vida física, pelos meios físicos, em segundo lugar, nós necessitamos de salvação, mas de que tipo de salvação, nós necessitamos? nós não precisamos apenas de vida, como nós lemos ali em João 20, 20 e 31, nós precisamos de vida, em nome de Jesus, a vida que Ele veio trazer, em João 6, 47, o Senhor Jesus Cristo diz, prestem atenção, meus amados, na verdade, na verdade, João só usa esse, Jesus Cristo só usa esse, na verdade, na verdade, quando Ele quer falar algo, extremamente sério, Ele diz, na verdade, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, como eu faço, para adquirir essa vida eterna, se eu estou morto espiritualmente, se eu me vejo em necessidade, dessa salvação, para que eu não vá para o inferno, como? Crendo no Senhor Jesus Cristo, você terá a vida eterna, aquela árvore da vida, prefigurava Cristo, e quando nós nos alimentamos dEle, pela fé, experimentalmente, nós provamos de Cristo, como um homem come um fruto, e sente o gosto, pega, apalpa, com as mãos, de maneira carnal, não, pela fé, quando cremos nele, depositamos a nossa confiança nele, nos alimentamos dEle, do seu corpo, do seu sangue, nós verdadeiramente, temos a vida eterna, quando fazemos isso pela fé, se você, depois de se examinar, veio, eu não creio, creia, para que você possa ter vida, em seu nome, e se você diz, examinando-me, eu tenho visto, que apesar, do meu fastio espiritual, de como que uma doença espiritual, que às vezes, me faz sentir, que os meios espirituais, essa comida espiritual, esse maná espiritual, não é tão gostoso, ainda assim, eu creio, que eu tenho vida em Cristo, eu ainda sinto prazer, na oração, apesar de muitas vezes, ser falho, amados, o pecado ainda habita em nós, e faz com que muitas vezes, os meios espirituais, se tornem, sem graça, para nós, mas se você, já creu, se você tem vida eterna, a sua maior necessidade, é se alimentar, cada vez mais, de Cristo, quando uma criança nasce, o que ela precisa? De leite, o que nós, como crentes, precisamos? Se somos novos convertidos, o leite da palavra, e se somos mais avançados, em idade espiritual, alimento sólido da palavra, que possamos nos alimentar, de Cristo, pela fé, tenhamos essa vida, preservada, para que nós possamos, meus amados, verdadeiramente, estar com Cristo, no céu, não negligenciemos, quantas pessoas, eu já conheci, que supondo ter, a vida eterna, negligenciaram, os meios espirituais, e hoje estão, chafurdando na lama, com os porcos, mas William, uma vez salvo, Cristo preservará, essa vida, preservará, por meio, dos meios, dos meios de graça, uma pessoa, que está longe, dos meios de graça, ela está longe, da vida, ela está minguando, ela está morrendo, assim como a pessoa, que para de comer, naquele momento, ela começou a morrer, examinemos, meus irmãos, e aprendamos, a nossa doutrina, pelo amor de Deus, da palavra de Deus, não aprendamos, a nossa doutrina, de frases soltas, de jargões, evangélicos, de uma teologia, que se diz reformada, mas que não possui, fundamento na escritura, que possamos saber, o que é a verdadeira vida, o que é a verdadeira morte, com a salvação, que Cristo veio trazer para nós, como nós podemos ser salvos, e depois de salvos, como nós mantemos, essa vida espiritual, para a glória de Deus, amém amados, confirmem, a vossa vocação, e eleição, pois assim, vos será amplamente, concedida entrada, no reino dos céus, amém, meus amados, vamos orar, ó Deus Santo, nós oramos a ti, ó Pai, ó Senhor, pois após sabermos, de tão grande morte, que nos atingiu, agora em Cristo, nós podemos, ó Pai, ver por meio, da tua palavra, a grande salvação, que nos é dada, ó Pai, tu não apenas, nos dá a salvação, mas o Senhor, nos dá os meios, para manter a nossa salvação, para manter a nossa vida, espiritual, pois a tua palavra, diz ó Deus, que assim, como o homem, em seu corpo físico, precisa de pão, nós também, em nosso corpo espiritual, em nossa alma, precisamos, da sua palavra, pois nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da sua boca, ó Pai amado, agora, neste momento, é que nós vamos, nos alimentar ó Deus, espiritualmente, pela fé, do corpo e do sangue, do seu filho Jesus Cristo, ajuda-nos ó Deus, ó Senhor, nos nutrimos espiritualmente, para a glória do teu santo nome, ó Deus, ó Pai amado, e se há alguém que não creu ainda, ó Senhor, te suplico Deus, pelas misericórdias, de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, ó Senhor, te suplico, que o Senhor, abra-lhe o coração, ó Deus, e lhe dê vida, pela fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, opera a salvação, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. 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 Amém.